Música Através do tempo, livro espírita, a venda na ler livros, revistas, papelaria, páginas de esperança e consolo, amizade e confraternização, que foram recebidas por Chico Xavier em reuniões públicas realizadas em várias cidades. Chico Xavier é um médium, diversos espíritos, editora LAC, 136 páginas, tamanho 14x21, através do tempo. Se curtiu, deixe seu like, me ajude a divulgar a literatura espiritualista para mais pessoas. Inscreva-se no canal, acione o sininho, você será avisado sempre que eu subir um vídeo novo. Aqui, temos como você ir à livraria, na Fabrício Abreu, 335, em Limeira. No final, temos duas miniaturas para você clicar. São vídeos de palestras, cursos e estudos que fizemos para os espíritas. Para os espíritas, cursos e estudos que fizemos para os espíritas. Obrigado.